Música O 2012 pra mim foi um ano maravilhoso, foi um ano que eu consegui mostrar o meu trabalho, que eu consegui pegar tudo que eu tive na minha formação de ator e complexar dentro de uma novela, de uma trama que graças a Deus deu tudo certo. É um ano que antecede meus 50 anos, então isso aí me coloca numa atitude muito interessante de ano da vida. Feliz de estar coroando aqui, participando dessa festa, podendo entregar um prêmio ao homem do ano. 2012 foi ótimo, foi de muito trabalho, estou muito contente, muito gratificante também estar recebendo esse prêmio aqui hoje. Música Era como foi, muito difícil, mas que no final acabou dando tudo certo. E agora a minha renovação, justamente hoje com a seleção brasileira de vôlei feminino por mais quatro anos. Então foi um ano inesquecível. Música O meu contato com a GQ foi no Japão, eu cheguei a ser capa deles lá, fizemos uma matéria muito bonita, o período que eu estava lá ali é que eu comecei a conhecer o trabalho da GQ, então uma revista fantástica. E essa premiação, eu acho que é gratificante para todas as pessoas de todas as áreas que chegam ao final da temporada e tem o seu trabalho valorizado por um prêmio como esse. A perfeita mistura entre diversão e informação. Me divirto me informando. Música